Filho, o que você vai querer de presente no dia das crianças? Ah, papai, eu quero um ursinho bundão Ursinho bundão? Mas que porra é essa? Eu vou te explicar Ele é meu machinho, todo peludinho, ursinho bundão Ele anda meio torto por causa do Guina e de um negão Ele usa calça jeans, uma blusa branquinha e uma peça na mão Vamos deixar o oco e pega o salame, ursinho bundão Quando o Guina não vem, tome o seu suquinho bundão Brinca também, bundão, com um cassetão Bundão, é tão bonitinho esse oco do sal O Guina já vem, bundão Mostra o canudão, bundão Que eu sou mais largo Vou te dar uma lição Ai, se sim, bundão Só pensa em trabalhar e relaxar Ai, que estrapalhado Vem, meu machinho querido Que só quer lentinho Guloso bundão Vá buscar uma peça Arrume bem rápido Não demore, não Trabalhando e relaxando Queimando a rosquinha Ursinho bundão Não, não Não fique zangado Se o carro não arrumbe Joga a peça no chão Há, mocinho arregaçado Que só vive de quatro Brinca também, bundão Uma peça na mão Bundão É tão bonita Essa rosquinha do bundão Vamos relaxar Bundão E uma rosquinha queimada Bundão O sol bem largo Será que é virgem, então? Esse sim, bundão Ai, meu Deus Um dia ele ainda me mata Blandão com essa rosquinha – A p Walla vá, Deus – O que você não está Obrigado.